Gente, olha isso, olha a rua, olha a rua da Casa de Nauro, aqui é rua normal, aqui já tá outra cor, porque isso aqui já não é rua mais, é água pura, olha isso, tá descendo de lá e descendo tudo, ó, virou um rio, um rio real, real, a gente tá preso agora, literalmente a gente tá preso na Casa de Nauro, porque não tem como sair mais, mano, olha essa chuva, velho, eu tô de cara, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, o que a gente faz aqui, tá todo mundo desesperado, tipo assim, Olha isso, velho, eu tô de cara com essa chuva, galera, olha aqui no estúdio como que tá a situação, isso é um perigo, olha, um monte de cabo e a água descendo, velho, olha isso, tá caindo água demais, olha isso, olha isso, irmão, ela acabou de mandar pra ele, eu tô de onde ela tá, ela tava comendo, jantando, olha como que aconteceu, olha, olha a rua, velho, eu tô de cara, eu tô de cara. Eu tô de cara, eu tô de cara, eu tô de cara, eu tô de cara na academia, velho. Seu irmão tá na academia? Meu Deus. Beleza, galera, não tô mais na Casa do Enaldo, eu tive que dormir lá, os meninos conseguiram ir embora de carro, não sei como, mas conseguiram, a chuva deu uma diminuída e eles conseguiram ir embora, mesmo com todos os estragos que tinham acontecido já no condomínio em BH, mas eu tive que dormir lá na Casa do Enaldo porque, enfim, eu fiquei lá pra ajudar ele com as coisas, ajudar a Larissa e tudo mais, eu e a Larissa, a gente acabou tendo que dormir lá. Mas eu já tô aqui na casa da minha namorada e já tá muito melhor o tempo, o tempo já abriu, tipo assim, já não tá chovendo mais, porém os estragos que aconteceram em BH continuam e são muitos e muitos mesmo. São milhares de famílias que perderam suas casas, estão desabrigadas, então, tipo assim, a ajuda é sempre bem-vinda. Pra vocês terem uma ideia do estrago, até no condomínio do Enaldo, que é onde eu tava, teve muito estrago, tipo, muito estrago mesmo. Olha, eu vou colocar algumas imagens aí pra vocês, essas são imagens que o Enaldo fez lá no Instagram, eu pedi pra ele me mandar aqui, olha pra você ver como que foi o estrago que foi feito no condomínio dele. Os caminhões recolher a terra, entendeu? Olha aqui, olha isso. Isso aqui. Mano, imagina se tem alguém na pista do lado e desliza esse tanto de terra. Olha isso. Caraca. Gente, olha isso. Olha isso. Mano, eu tô, eu tô sério, chocado, chocado. É, 20 dias sem água no meu condomínio por causa dessa chuva, olha aqui, olha aqui. E aí, galera, olha só o que que a chuva fez no meu condomínio. Aqui é uma rua e eles tiveram que colocar os dois sentidos nessa mesma rua por causa disso aqui, olha só. Acabou com a pista do lado, acabou. Teve deslizamento de terra, teve pontos de alagamento, teve muita coisa. Foi, tipo assim, um estrago gigantesco na cidade. Foi, inclusive, a maior chuva que já teve na história de BH. Então, tipo assim, os estragos foram sem precedentes. Foi realmente muito estrago que aconteceu em BH. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi pequeno, foi curto, mas foi só pra alertar vocês mesmo e mostrar o que que a gente estava passando lá. Muita gente estava passando por coisas muito piores e estão passando ainda. Mas vai dar tudo certo, tem muita gente se mobilizando a ajudar, graças a Deus, demorou? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa muito like nesse vídeo, demorou? É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Galera, eu acabei de chegar na casa do Rinaldinho e ele tá gravando. Eu falei com ele que eu não ia vir na gravação hoje pra fazer uma trollagem com ele. Eu vou tentar passar a noite aqui na casa dele sem ele saber. Eu já avisei a mãe dele, a mãe dele sabe. Ele é o único que não sabe. Galera, eu tô esperando aqui a gravação acabar e eu acho que já tá no final porque o Marcelinho tá indo embora. Ele tá indo embora. Eu vou tentar dar um susto nele. Pera aí, eu vou esconder, eu vou tentar dar um susto nele. Ele tá saindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu vou esconder aqui. Eu vou tentar dar um susto nele. Calma, não grita, não grita. O Renato não sabe que eu tô aqui. O Renato não sabe que eu tô aqui. Agora o cara sai do meio do mato. Ai, que susto, véi. Fala baixo, fala baixo. Eu não sei como que eu não gritei, mano. Calma, calma, calma. Eu falei com o Renato que eu não ia vir gravar, né? Só que eu vim patrolar ele. O que você tá fazendo aqui? Eu vou tentar passar a noite aqui na casa dele sem ele saber. Ô, mano, acho bonita, você dá um jeito de entrar. Daqui a pouco ele vai sair do estúdio. Sério? A gente terminou de gravar agora. Ele vai entrar agora? Vai. Não, daqui a pouco ele deve estar saindo do estúdio. A gente acabou de gravar agora. Tá. Já tô indo, já tô indo pro meu carro lá embaixo. Já... Ô, véi, que susto. Eu já tô descendo. Daqui a pouco ele vai sair do estúdio. Não, foi mal. Falou, mano. Não, tamo junto. Abraço, mano. Abraço, mano. Pra sorte pra você ir nesse jornal. Vai lá, vai lá. Ele tá vindo, ele tá saindo. Eu tenho que esconder, eu tenho que esconder. Ai. Vou esconder aqui na escada. Eu acho que talvez, talvez... Eu acho que ele foi lá pro quarto. Eu vou lá atrás dele. O Renaldo entrou no quarto dele. Vamos ver o que ele tá fazendo. Eu acho que ele tá passando os vídeos que ele gravou pro computador dele. Ele sempre faz isso depois das gravações. Mano, qual o vídeo que a gente ficou de soltar amanhã? É a trollagem ou é o desafio? Me fala depois que eu já vou programar ele aqui. Demorou? Ele entrou no quarto da mãe dele. Eu achei que ele ia vir pra cá, meu Deus. Ai, meu coração. Não tava no quarto da mãe dele, não. Eu agora me procurei. Meu Deus. Quase que ele me viu agora. Ele não sai do notebook. Isso aqui é abrigado. Pessoal, isso aqui é o chão. Ai. Quase que ele me viu. Meu Deus do céu. Quase que ele me viu. Ele entrou na cozinha. Eu acho que ele vai comer alguma coisa. Eu acho que ele tá preparando alguma coisa pra comer mesmo. Pior que eu tô com fome também. Eu vou te dar um jeito de pegar alguma coisa de comer sem ele me ver. Vou tentar. O problema é que não tem como eu entrar na cozinha sem ele me ver. Porque a qualquer momento ele pode olhar pra trás. Então vamos lá. Mas vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que ele tá procurando? Meu Deus, ele vai descobrir. Não, eu acho que não. Eu vou sair daqui, eu vou esconder em outro lugar. Tá muito gostoso. Meu Deus, eu vou sair daqui. Ele tá bem aqui. O que eu faço agora? Ele vai acabar vivendo. Eu vou ficar embaixo da mesa até ele acabar de comer. Porque não tem como eu sair daqui agora. Eu acho que ele acabou. E provavelmente agora ele vai subir pro quarto dele pra dormir. Eu vou tentar chegar lá primeiro e esconder no quarto dele. Onde que eu fico? Onde que eu escondo? Não tem lugar. Aqui debaixo. Eu posso esconder aqui debaixo. Não, não vai me caber aqui debaixo. Embaixo da cama dele? Não tem como. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo. Onde que eu escondo? Eu vou esconder aqui. Vou esconder aqui dentro. Eu vou esconder aqui. O celular é meu, não. Não vai me deixar o celular aqui. É meu celular. Meu Deus, eu disse que é meu celular ali. Meu Deus. Eu vou deitar agora pra dormir. Tinha o celular do lado da minha cama. É de algum de vocês? A foto de fundo é um planeta. Eu também, a foto não é minha, meu fundo. Tá até carregando. Estranho. Gente, eu acho que ele dormiu. Eu fiquei aqui esse tempo todo até ele dormir. Eu acho que agora dá pra eu sair daqui. Tava muito quente ali dentro. Pelo menos ele já dormiu. Não tem nada mais que eu possa fazer agora. Eu acho que eu vou dormir no quarto de hóspedes. Porque provavelmente ele não vai pra lá amanhã de manhã. Então, acho que lá é mais seguro de eu dormir escondido. E amanhã eu vou tentar ir pra academia junto com ele. Então, boa noite, galera. Amanhã a gente volta a espionar o Reinaldo. Galera, é o seguinte. A mãe do Reinaldo acabou de me acordar falando que ele está arrumando pra ir pra academia. Então, tipo assim, ainda bem que ela me acordou. Porque eu não ia acordar junto com ele, velho. Mano, ele acordou muito cedo, velho. São sete e meia da manhã, velho. Gente, ele chegou. Eu vou tentar entrar e ficar esperando ele até ele acabar lá dentro mesmo. Beleza, galera. Eu achei uma cadeira mesmo pra eu ficar aqui que eu acho que ele não vai me ver. É bem no canto da academia. O jeito agora é esperar ele acabar mesmo por aqui. E tentar voltar pra casa junto com ele. Não sei se tá dando pra ver. Ele tá bem ali no fundo, ó. Tá dando pra ver bem pouquinho. O importante é que ele não tá me vendo. Galera, ele acabou. Eu tive que correr aqui pra fora porque ele tava indo na minha direção. Mas eu acho que ele tá vindo, ó. Ele não me viu. Agora eu tenho que tentar entrar no carro junto com ele sem ele vir. Eu acho que vai ser o mais difícil, velho. Mas vamos lá. Calma. Calma. Tô quase conseguindo. Tem que abrir dia. O que você tá arrumando, Breno? Renaldo. O que você tá fazendo abrir a porta do meu carro? Você por aqui? Na academia? O que você tá fazendo? Surpresa. Aniversário. O que você tá fazendo aqui? Não, não. O que você tá fazendo aqui? Abri a porta do meu carro. Mano, tá tudo bem, velho? Tá. Você tá doido? Eu vou confessar. Eu passei a noite na sua casa. Na minha casa? Na sua casa. Você passar a noite na minha casa? Na sua casa. Na minha. Junto com você? Eu tava gravando na casa ontem, velho. Você não tava lá. Eu fui na gravação. Mano, eu, Marcelinho, o Nicolas, você embora mais cedo e a Laris. Você não tava lá. Eu tava lá, Renaldo. Para de brincar de doido. Renaldo, você vai ver na gravação. Mas eu fui. Inclusive, o Marcelinho me viu. Depois você manda mensagem pra ele e pergunta pra ele que ele me viu na saída. Mano, é impossível. Juro pra você. Viaja não. Você quer ver? Não. Você vai ver esse vídeo aqui. Eu quero ver. Você vai ver quando ele sair no ar. Você vai ver que eu passei a noite na sua casa. Consegui. Galera, não. Consegui. Beleza que ele me pegou agora. Não era a ideia, né? A ideia era eu conseguir ir embora ainda. Tipo assim, sem ele me ver. Você vai ver esse vídeo quando sair. E galera, deixa o like. Porque valeu a pena. Mano, mano. Que que é isso, velho? Não, você vai ver o vídeo. Tô falando sério. Por que eu ia estar aqui? Sei lá. Do nada aqui. Entrando no seu carro junto com você. Sei lá. Se eu te falar que eu vi o seu treino todo na academia, você vai acreditar? Eu duvido. Eu tava dentro da academia com você. Foi a missão mais difícil do mundo. Ontem de noite, você esquentou uma comida no microondas. É verdade? O que eu comi? Arroz integral. Tinha frango. E eu acho que você fritou um ovo também. Ah, sabe o todinho que você procurou na geladeira? Eu tomei. Caraca. Mano, mano. Eu tava nessa casa. Eu juro pra você. Mano, você realmente falou que eu comi e eu realmente abri a geladeira e não achei o todinho. O todinho. Tomei. Inclusive, depois você olha na lixeira lá. Que isso? A caixinha vazia. Loucura, né? Tá vendo? Mano, eu nunca tinha feito um vídeo desse na minha vida. Mas eu acho que essa foi a missão mais concluída que eu já fiz. Tipo assim, mano, eu passei a noite na sua casa sem você saber, velho. Você não teve nem noção, não foi? Mano, não tive nem ideia. Que isso? Não acredito até agora. Não, velho, não. Foi muito bom, foi muito bom. Não, vamos pra casa? Vamos pra casa? Pra sua casa ou no casa? É, é pra mim. Que eu passei a noite lá. Galera, meu Deus. Incrível, incrível. Mano, eu não ouvi nada. Você nunca não teve noção, né? Alguém já fez isso com você? Eu já fiz isso com a Aninha, com a minha namorada. É verdade, você fez isso com a Aninha. Eu vi o vídeo que você fez com a Aninha. Tá vendo como é que é bom? Que isso, mano. Mano, espião, juro. Espião? Tipo assim, espião. Foi uma missão bem difícil. Inclusive, sabe onde que eu dormi? No quarto de óspera. Que isso, mano? Que isso? O cara tava vivendo normalmente na minha casa e não tava vendo. Eu te precisei. Exatamente. E sua mãe sabia, inclusive. Ela me ajudou. Ah, então era por isso que você conseguia entrar. É, não. Eu conseguia entrar de boa por causa disso. Ela me avisou. Ela avisou a hora que você ia estar lá, a hora que você ia sair pra academia. Ela me acordou, inclusive. Você tá doido? É, galera. Eu acho que vale seu like, que foi uma missão bem difícil. Deixa aí. Deixa o like pra gente. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque essa valeu muito a pena. Sério, valeu muito a pena. É nóis, né, Reinaldo? Vou finalizar o vídeo por aqui. Acho que foi só isso mesmo. É, é o vídeo mais rápido. Eu já vi. Não vi nada. É. Só tô vendo a finalização. Exatamente. Só que não foi rápido não. Demorou bastante. Mas então é nóis. Me segue no Instagram também, que tá aparecendo aí pra vocês. Demorou? É nóis. Um beijo. Amo vocês. Galera, seguinte. Hoje eu vou fazer uma trollagem com o Reinaldo. Isso mesmo. Vocês gostam de trollagens? Vocês estão gostando das trollagens que estão saindo aí no canal? Então hoje eu decidi que eu vou fazer uma outra trollagem com o Reinaldo. Como que vai funcionar essa trollagem? Eu tô aqui na casa dele. Eu lembrei que eu fiz um vídeo com a Porsche dele. E ele ficou desesperado. Ele não gostou nada disso que eu fiz com a Porsche dele. Inclusive eu fiz duas trollagens com a Porsche dele. Uma falando que eu vendi ela na OLX. Inclusive eu postei aí no canal, se você não viu. Entra aí no canal que você vai ver essa trollagem. E teve uma outra trollagem que eu fiz. Que na verdade o vídeo foi no canal dele. Que foi eu e o Hugo que pegamos o carro dele. Demos rolê com a Porsche dele e tudo mais. E ele ficou desesperado atrás da gente. Então eu decidi fazer outra trollagem com a Porsche dele. Só que agora vai ser um pouco mais pesada. O que que eu tô pensando em fazer? Deixa eu ver se dá pra ver a Porsche daqui. Dá pra ver um pouquinho. Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas atrás daquele carro vermelho. Que também é do Reinaldo. Tem a Porsche dele. Tá escondida por causa daquela folha. Deixa eu tentar mostrar mais pra cá. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito. Mas ela tá ali. E o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em ir até a Porsche dele. Com uma pedra na mão. Uma pedra bem grande. E simplesmente jogar no vidro da Porsche dele. Tô brincando galera, tô brincando. Eu não vou fazer isso porque também eu não vou fazer sacanagem com ele, né? Na verdade, é mais ou menos isso. Vou explicar. Eu vou pegar uma pedra bem grande. E vou chegar na frente do carro dele. E vou tirar uma foto. Uma foto que vai pegar a minha mão. E a Porsche dele na frente. E aí eu vou editar essa foto. E vou colocar uns trincados no vidro. Como se eu tivesse realmente furado o vidro da Porsche dele. Com a pedra que tá na minha mão. E aí eu vou chegar aqui em cima. Vou mostrar a foto pra ele. E aí eu quero ver qual que vai ser a reação dele. Quando ele vê que eu quebrei o vidro da Porsche dele com uma pedra gigante. Olha o que temos aqui galera. A Porsche dele. Eu acho que esse ângulo aqui assim ó. É perfeito. Porque aí eu seguro a pedra aqui na mão assim ó. E aí vai parecer que eu quebrei o vidro dele. Depois que eu editar o vidro dele bem aqui. Então pera. Vamos procurar uma pedra. Eu tenho que achar uma pedra. Bom é que aqui tem muito mato né. Então mato tem pedra também. Eu acho. Eu tenho um plano B. E o plano B é o seguinte. Eu vou tirar a foto aqui com a Porsche e com a minha mão assim como se eu estivesse segurando uma pedra. E aí quando eu for editar essa foto. Eu coloco o trincado no vidro. E coloco uma pedra falsa na minha mão. Entendeu? Eu coloco isso pela edição. E aí vai parecer que realmente tem uma pedra na minha mão. E que realmente eu fiz um buraco no vidro dele. Então eu vou tentar tirar essa foto aqui. E calma aí. Calma aí. Reinaldo. Fala mano. Hoje a gente acabou cedo hein de gravar. Ah que bravo. Quero jogar um pouquinho? Você quer jogar agora? Eu quero jogar um código. Mano é o seguinte. Eu só queria antes te dar uma notícia. Eu não sei se você vai gostar muito. Entendeu? Eu tô gravando. Porque hoje eu fiz uma coisa que eu acho que você não vai curtir não. Que? É. Você não vai curtir. Não vou curtir? Mano não vai curtir. Porque simplesmente eu vi uma pedra. Eu tava passando lá na rua. Vi uma pedra no chão bem grande. Ahn. E eu decidi fazer um vídeo pra galera. Fazer um vídeo. Uma pedra? É. O que que você gravou com uma pedra? Então. Aí que tá o problema. Eu tô com uma foto aqui na minha mão. Que eu acho que você não vai curtir. Entendeu? Deixa eu acender a luz aqui. Só pra galera conseguir te enxergar melhor. Aí. Ah. Agora dá pra ver a sua reação. Não tem que lembrar. Você grava muito com uma pedra. É. Exatamente. A foto tá bem aqui. A galera tá vendo e você não. Você tá preparado pra ver? Não. Uma pedra? Vou ficar triste com uma pedra? Seu psicológico está preparado? Pensa. O que que pode acontecer com uma pedra? Você lapidou ela? Lapidar uma pedra? Não tô entendendo. Eu não tenho tanta técnica assim. Mas é uma boa ideia. Eu posso até depois lapidar uma pedra. Mas não. Não tem nada a ver. É uma coisa um pouco mais devastadora. Ahn? É. Tô bem. Desculpa. Você tem que ser mais direto. Eu não tô entendendo. Você grava muito com uma pedra e... Hã? Vou te dar outra dica. Porsche. Não. Pera. Pera. Você fez alguma coisa com o meu carro? Se eu fiz... Você sabe que o carro é novo. Você sabe que, velho, eu sou apaixonado com esse carro. Você sabe que... Véi... Você não... Você quer ver a foto? O que que você fez? Eu tirei uma foto certinha do momento pra que você consiga analisar. O que que você fez? Foi mais cedo, tá? Então... O que que você fez com o meu carro, Brenner? Agora eu tô ficando... Eu quero entender. O que que você fez com o meu carro quando eu ficar triste? Você lembra aquela hora que eu fiquei um tempo sumido? Hã? Então. Eu tava fazendo uma coisa que eu acho que você não vai curtir muito. Vamos lá. Fala logo, Brenner. Pelo amor de Deus, eu tô ficando tenso, velho. Tá. Eu não vou falar nada. Eu só vou te mostrar. Tá preparado? Então, eu vou te mostrar. Anda logo, Brenner. Então, um, dois, três e... Pará! Não, esse aqui não é meu carro, não. Esse aqui não é meu carro. Com certeza que não é meu carro, não. Não sei. Tá aparecendo um pouquinho da placa aqui, ó. Não, 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 não. Você pode visualizar a placa. Não, pela placa, acho que você vai conseguir ver, não sei. Isso aqui é pegadinha, óbvio. Não, deixa eu te explicar. Não, não, deixa eu não explicar nada, Brenner. Não, eu posso te explicar. Você tem uma pedra no meu carro e você mostra uma foto assim. Tá, calma. Eu tenho cara de quê? Não, me responde uma coisa. Esse carro, mano, eu trabalhei anos pra conseguir ter esse carro, velho. Você faz isso? Calma, relaxa. Não, relaxa nada, velho. Relaxa, calma. Mano. É o seguinte, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu tava passando na rua e eu vi um carro muito parecido com o seu. Que, na verdade, no caso, era o seu. Só que eu achei que era de outra pessoa. E aí eu fui lá, peguei uma pedra que tava no chão. Eu não vou aguentar, velho. Eu tô rindo de desespero. Peguei uma pedra no chão e lasquei no vidro do carro. Brenner, você tem noção do qual eu sou o carro? Primeira coisa, mesmo se não fosse meu carro, se fosse o carro de uma pessoa que tivesse gostado do meu carro e comprou um por causa que eu comprei o meu. Não é motivo pra você pegar uma pedra colossal desse tamanho igual tá aqui e rebentar o vidro da pessoa. Agora, do seu amigo. O que eu te fiz, Brenner? Pelo amor de Deus. Você vai pagar um conselho. Não, mano. Você vai... Obviamente. Eu arrependi. E eu não tô nem aí se você arrependeu. Mas eu arrependi, eu tô arrependendo. Eu não tô nem aí. Eu quero que você pague com o cito do meu carro. É caro. Eu não tenho esse dinheiro pra pagar. Mano, eu tô... Eu tô apertando... Eu tô pagando as prestações do carro e você quebrou ele. Arnaldo, calma. Respira. Pega aí o joguinho, ó. Ah, não é o joguinho. É só almofada. Joguinho! Calma! Ai, cai, cai! Ai, cai, cai! Calma! Calma! Respira. Respira nada. Mas sabe o que... Respira, tá? Deixa eu... Deixa eu... É porque o que aconteceu? Quando eu joguei a pedra, acabou rasgando o banco de dentro também. O couro inteiro. Vai ficar mais caro pra você pagar. Eu não vou pagar nada, não. Vai ficar mais caro pra você pagar. Eu não tô nem aí. Você que se vire. Eu não vou pagar nada, não. Não vou pagar nada. Eu, inclusive, tô indo embora. Ô, Brenny. Tô indo embora. Eu tô indo embora. Ai, meu Deus do céu. Meu parceiro. Tchau! Sai! Sai! Arnaldo, sai! Sai! Eu tenho que ir embora! Sai! Sai! Fica no meu carro, tá? Oi? Fica no meu carro, tá? Seu carro... Seu carro... Não tá quebrado você na foto, não, uai? É porque eu já arrumei. Já arrumei o vidro. Quando você quebrou? Eu tô brincando. Eu não quebrei seu vidro de verdade, Arnaldo. Que é a foto que você mostrou? A foto é montagem. É montagem? É montagem. Eu fiz no meu celular aqui a tarde inteira. Eu sabia. Eu sabia. Quando eu vi a foto, bem que eu tava vendo que eu... Eu sabia. Não sabia nada. Você acreditou. Você caiu. Eu, por um breve momento, acreditou, moleque. Eu tenho tanto apego a esse carro que eu... Por um breve momento, eu não raciocinei. É óbvio que você não ia ser um louco de pegar uma pedra e jogar num carro. É óbvio. É óbvio. Mano, mas não. Mas ficou realista. Deu pra... Deu pra trollar. Não deu. Agora não tá dando pra ver direito. Tá bem escuro. Mas já dá pra ver que o vidro aqui, ó. Tá simplesmente intacto. Tá vendo? Então, pode ficar tranquilo. Não pode ficar tranquilo nada, mano. Pô, não posso estar deitado no meu quarto em paz que você vem com esse negócio desse. Pô, tranquilo nada, mano. Tem que saber a trollagem que você faz, querido. Tem coisas que passam de um vídeo. Ai, galera. Mas, enfim. Se vocês gostaram da trollagem, deixa bastante like. Eu gostei demais. A única pessoa que eu acho que não gostou dessa trollagem foi o Enaldo, né? Mas, tudo bem. Se você não for inscrito, não perde tempo. Se inscreve no canal. Tô postando vídeo aqui todo dia pra vocês agora, entendeu? Comecei. Tem pouco tempo. Mas tem muito vídeo já pra vocês assistirem. Então, se você perdeu algum, tem outras trollagens também. Tem trollagem com minha mãe. Tem trollagem com meu irmão. Tem trollagem com minha namorada. Tem outras trollagens com o Enaldo. Então, entra no canal pra você assistir todas. Porque tá muito legal. Sério. Enfim, me segue no Instagram também. Tá aparecendo aí pra vocês. É nóis. Um beijo. Tchau. Fala, galera. Aqui é o Breno Mariano. E, galera, é o seguinte. Esse vídeo já tô começando com outro clima. Outro clima. Eu não tô muito animado nesse vídeo. Porque eu tô gravando só porque eu não consegui gravar pra vocês hoje. O que que acontece? Pra quem não sabe, eu já gravei dois vídeos que estão aí no canal sobre esse mesmo assunto. Que é sobre essa onda de tempestades que estão acontecendo aqui na minha cidade. Que é Belo Horizonte. Pra quem tá assistindo o jornal, acho que no Brasil inteiro, tá sendo mostrado em todos os jornais aí o que que tá acontecendo com a minha cidade. Ela tá ficando realmente toda destruída. Muitos lugares foram destruídos. Muitos lugares alagados. Deslizamentos de terra. Porque acontece que a cidade não tava preparada pra receber esse número gigantesco de águas. Vamos lá no Reinaldo. Deixa eu ver como é que ele tá também. Porque tá todo mundo com muito medo hoje. Reinaldo. Reinaldo. Véi, eu tô com medo, véi. Nossa, imagina eu, véi. Eu tô com medo. Imagina, você não tinha uma chuva que deu aqui no condomínio e estragou o que fez, véi. Estragou tudo. Eu falei, a água. Quer ver, galera? Olha só. Olha pra vocês verem como é que a gente tá. Ó, ó. Olha só. Tô abrindo a torneira e não sai água. Não sai água. Inclusive, Reinaldo, cadê a Belinha? Eu tava aqui em casa agora há pouco. Ela tava aqui com a gente. Pera. Pera aí. Será que ela saiu durante a chuva? Não é possível. Foi lá pra fora. Você deixou a porta aberta? Ah, meu irmão saiu com o carro agora. Mas eu acho que ela deve tá aqui, não. Às vezes ela tá aqui, Brê. Não tô acreditando. Ela tá aqui, Brê. Não, não é possível, véi. Nem brinca. Não é possível, Reinaldo. A gente vai ter que achar a Belinha. Não, ela tá em casa. E se ela tiver saída e tá chovendo desse jeito? Tendo uma tempestade? Eu acho que a gente tem que manter a calma, mano. Sabe por quê? Porque às vezes é coisa da sua cabeça. Tá chovendo, a gente fica tenso. É isso mesmo. Vale a pena a gente procurar nos comas de casa pra ver se ela não tá aqui. Eu acho que ela tá aqui. Eu acho que você tá exagerando. Calma. Não vamos esperar. Não, vamos começar a procurar ela, velho. Debaixo da cama, sei lá. Às vezes ela... Ela esconde aqui, ó. Ela esconde onde? Dentro do armário, juro. Belinha? Belinha? Não tá aqui, não. Ela pode estar lá embaixo. Pode estar na porta da minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Ah lá, a Gretinha da porta aberta. A porta ficou aberta. Calma. Mano, não tô acreditando, velho. Tô acreditando. Belinha? Mano. Olha aí. Sério? Olha aí. A Belinha sumiu. Ela tava aqui agora. Tava aí? Só que nessa chuva, ela pode ter saído. Que ideia. Será que ela sumiu? De novo, velho. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando que ela fugiu de novo. O portão tava aberto? Tava. Porque o Hugo acabou de sair. Gente, como é que vocês deixam o portão aberto? Aham. Reinaldo. E agora? Eu não sei. Eu juro que eu tô muito preocupado. Sério. Eu tô muito preocupado. Porque ela pode estar em qualquer lugar. O que que foi? Vem cá. O que que foi? Não tô conseguindo ver direito, mas tô com muita neblina. O que foi? Aqui e aquilo. Aonde? Ali, ó. Ou é a Belinha ou é o bicho. Ou é um coati? Não dá pra ver direito, velho. Eu acho que é a Belinha. Eu acho que é a Belinha. Olha direito ali, ó. Mentira. Tem um trem mexendo ali. Belinha! Vem cá. Vamos lá. Vamos lá, pecarela. Belinha! Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Belinha! Meu Deus. Você apareceu, Belinha. Onde você tava? Vem, vem. Sai da chuva. Vem. Vem. Ai, meu Deus do céu. Mano. Tá tudo apunho. Agora você quer brincar, né? Agora você quer brincar como se nada tivesse acontecido, né? Olha pra você ver, velho. Eu não tô acreditando assim. Você. Você deixou a gente preocupado, sabia? Olha toda molhada. Meu Deus do céu. Fala, galera. Eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, galera, é o seguinte. Hoje eu tô num momento um pouco tenso. Eu tô num momento bem tenso. Aqui em BH tá uma tempestade que não para. Sério, não para. Então, tipo assim, eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha isso. Eu vou ter que ficar com a janela fechada da varanda. Porque pelo menos aqui não pega muito, mas... Ah, não sei se vai dar pra ver, mas tá uma tempestade. Tipo assim, toda hora começa a chover muito, começa a travoar. Aí para de chover muito, fica dando essa chuva mais fraca. E, tipo assim, fica nisso, sabe? E eu tenho medo, sabe? Eu tenho muito medo. Porque eu já passei por essa situação e não foi legal. Então, dessa vez, é pior ainda. Porque... Deixa eu acender a luz. Porque dessa vez, eu não vou ficar em casa. Eu tô saindo de casa, entendeu? Deve ser umas 7 horas da manhã agora. E eu tô indo pra casa do Enaldo. Exatamente. Eu tô indo pra casa do Enaldinho. Porque... A gente vai gravar hoje. Vamos pedir aqui o elevador, né? Porque chegou a hora de enfrentar essa chuva. Aqui em casa custa pra chover. Se tá... Essa chuva é tão forte, essa tempestade toda lá fora... Você imagina na casa do Enaldo. Nossa Senhora. Vamos lá, galera. Olha isso. A chuva tá bem forte. Galera. Tem um helicóptero em algum lugar aqui. Onde que ele tá? Caraca, olha isso, galera. O helicóptero tá muito preto. Caraca, ele tá... Será que ele tá caindo? Por causa da chuva? Meu Deus. Tá. Deixa eu tentar ir pra lá agora. Aqui eu tô no lugar meio coberto. Deixa eu tentar ir pra portaria agora. 3, 2, 1 e... Vai, enfrenta na chuva. Ai, sai. Ai, sai. É, galera. Seguinte. Cheguei aqui. Na casa do Enaldo. Olha essa neblina, galera. Não. Sério mesmo. Ali, ó. Tem prédios que vão até lá em cima. Até lá em cima. E olha a neblina que tá. Aqui vocês já conseguem ver mais ou menos como é que fica aqui na casa do Enaldo, né? É bem complicado. Vou até voltar. Porque tava dando... Meu Deus do céu. Caraca, galera. Realmente. Tá perigoso ficar aqui fora. Enfim, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Se acontecer mais alguma coisa aqui na casa do Enaldo, eu mostro pra vocês lá no meu Instagram, que é arroba Brenner Mariano, tá bom? Então, entra lá pra você não perder nada. Eu normalmente mostro o meu dia a dia lá no meu Instagram. Então, é nóis, galera. Um beijo e... Tchau. 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 Tchau.